Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Rodrigues, estou aqui do canal Cris Valtec. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, porque isso aí vai ajudar muito no nosso canal. Fica aqui para assistir esse vídeo bem legal. Vamos para o vídeo? E aí E aí E aí E aí